Boa tarde a todos, buenos dias, boa tarde, estou aqui, a cerca de Rio de Gorte, eu vim aqui caminhar hoje um pouquinho porque eu estava pensando demais, eu precisava coletar meus pensamentos e repensar, não repensar, mas talvez parar de pensar, seria o certo. E eu estava viajando aqui no Rio, porque o Rio sempre mantém indo para frente, não importa o que a vida joga nele, não importa quantas pedras, quantos obstáculos, o Rio continua seguindo em frente. E é assim que deveríamos seguir nossa vida, seguir em frente sempre, não importa a situação, não importa a dor, não importa onde você está, com quem você está, você sempre tem que seguir em frente, não importa o obstáculo, sempre seguir em frente, porque é assim que vamos viver a vida, experienciar a vida. Porque se você se encontra parado, se você para, se você se impede de caminhar, não estou falando literalmente de caminhar fisicamente, tá ligado, né, mas se você se impede, tá ligado, de seguir em frente, você está se impedindo de viver. Se você não está vivendo, o que você está fazendo aqui? E é isso aí, tá ligado? E esse dia eu estava vivendo assim, eu estava bem parado, não literalmente, como estou dizendo, mas em tudo em geral, e eu não estava vivendo, eu estava me encontrando em ciclos viciosos, e ainda estou, e estou reconhecendo que estou, e mesmo assim continuo, e por mais que eu queira mudar de algumas coisas, ainda me encontro refazendo, mas... E até consegui um pensamento esse dia, que eu estava escrevendo, que dizia assim, acho que eu já postei isso, escapa de uma prisão, mas não a destrói, você está apenas deixando a porta aberta para que ela te receba novamente. E é isso que eu estou tentando fazer, estou tentando destruir tudo aquilo que não faz mais parte de mim, tudo aquilo que não ressoa comigo mesmo, tudo aquilo que não faz mais parte da minha experiência. Eu estou tentando destruir, não destruir quase nada ainda, vou falar a verdade, mas eu já estou me identificando, eu já estou com esse poder, e eu vou destruir tudo aquilo que não mais pertence a mim, porque eu não quero voltar para lugar nenhum que compactua com a minha energia, que não compactua com a minha energia. Não quero estar em lugares que não seja para eu estar, não quero viver aquilo que não é para eu viver, quero viver apenas as minhas experiências, tudo aquilo que o universo programou para mim. Eu falo isso, mas para todos vocês também, tá ligado? Às vezes a gente nos permite ficar em situações só por comodismo, só porque acostumamos com pessoas, acostumamos com lugares e não queremos perder, não queremos mudar, porque é o que sabemos, tá ligado? É o que estamos acostumados, e não é assim, tá ligado? Se não ressoa mais com a sua energia, você tem total direito de cortar da sua vida, você tem total direito de mudar, de destruir a sua prisão, tá ligado? Porque tudo aquilo que não compactua com você, mas ainda está na sua vida, está de aprisionando, está te deixando para trás. E isso não é bom, devemos sempre identificar e sempre, sempre, sempre seguir em frente como o Rio. Porque é apenas seguindo em frente que evoluíremos, evoluíremos. Ai, ai, não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas eu só queria falar mesmo, e é isso aí. Muito obrigado se alguém vê isso, e se não, o importante é que eu ouvi, essa mensagem é para mim. E é isso aí, não importa o que, seja o que for, o que é para você, será seu, se você é assim permitir. E também aquilo que não é para você, será seu, se é assim você quiser. Então, tudo que você está vivendo, é com permissão sua. Então, para de permitir coisas ruins, para de permitir a vida que não é sua, tá ligado? Está na hora de vivermos a nossa vida baseada na nossa verdade, não na verdade dos outros, na verdade que foi imposta para nós mesmos. Está na hora de reconectar, nos conhecer e encontrar a nossa própria verdade. Olha que vista bonita. É isso aí, Deus é maravilhoso, nossa vida é maravilhosa, a gente somos maravilhosos, por mais que a gente esqueça disso muitas vezes. E se você se libertar, se nós nos libertarmos, se nos conhecermos e se encontrarmos a nossa verdade, um dia vamos viver a vida dos nossos sonhos. Já estamos vivendo ela, para falar a verdade, mas não a reconhecemos, porque estamos cegos e fechados para ela. Então é hora de abrir e reconectar. É isso aí, muito obrigado, muita paz. E se a minha energia ressoa com a sua, já deixa o seu like. Muita paz, muita paz e muita gratidão.